E aí galera, vou conferir com vocês agora Zero Sam Tormental. É um jogo que foi lançado em acesso antecipado lá dia 2 de abril de 2019 e lançado oficialmente agora no Steam dia 8 de abril de 2022. Então vejam só que ele ficou 3 anos em acesso antecipado no Steam. Foi um grande caminho aí pra ser lançado, um jogo que aparentemente é relativamente simples em termos de design. Não cheguei a testar ele ainda, tô meio curioso, mas ficou um bom tempo. Acho que ele tava planejado ficar só um ano em acesso antecipado e acabou ficando 3 anos aí por algum motivo. Ele é desenvolvido pelo estúdio croata Gungrounds, em conjunto com a Crow Team, que é a dona original do Zero Sam, da franquia Zero Sam, que eles atuaram como uma incubadora pra esse projeto. Inclusive durante o acesso antecipado eles eram também a publicadora do jogo, mas que no lançamento oficial a publicadora virou a Devolver Digital por algum motivo. grande publicadora americana de vários joguinhos índios bem bacanas. Não sei se por questão contratual e tal, mas foi uma coisa engraçada isso, que até o momento desses 3 anos de acesso antecipado, quem estava como publicadora no Steam foi a própria Crow Team, não a Devolver Digital. Pequena curiosidade. Inclusive o jogo, ele mudou de nome, mudou de tema, antes de entrar em acesso antecipado, ele teve um caminho longo, inicialmente ele não era um Zero Sam, por assim dizer, era outra coisa, era uma franquia genérica. Ele é um jogo que é muito inspirado no Geometry Wars, foi a base de inspiração dele como shooter e tal, acho que a temática dele deve ser algo meio na linha, talvez, anteriormente. Outros jogos de influência, Nuclear Throne, que é o grande Twin Six Shooter Rugelite, que bombou, que abriu esse leque de jogos do gênero, bem influente também. Bind Physer, que foi um dos grandes Rugelites também, que apareceram ao longo dos anos, está firme e forte até hoje com o seu formato. Enter the Gungeon, que herdou muito do Nuclear Throne, mas ficou um pouquinho mais polido, em vários aspectos, com várias mecânicas. E claro, o próprio Zero Sam, que atua como uma influência também no jogo, com sua temática especificamente. Tem uma temática, o vilão do Tormental é um dos inimigos, grandes inimigos do Zero Sam. Ele se chama Mental, o mesmo nome dele, talvez até por isso que é Tormental o nome do jogo. O nome do jogo antes de ser Zero Sam Tormental era só Tormental, e teve um nome anterior quando era outro universo, outra ambientação. É o que eu sei do jogo até agora, não cheguei a testar ele ainda. E o co-op dele é local para dois jogadores. Mas, como sempre, eu vou iniciar jogando sozinho, e ao longo do vídeo, no finalzinho do vídeo, faço um teste rapidinho do co-op para ver como é que são as mecânicas, como é que são os sistemas, se permite co-op de um jogador no controle, um no teclado, e assim por diante. Então vamos lá, alternando aqui para ele. Então eu estou aqui. Ele não tem nenhum outro idioma, a não ser inglês, está no momento, não sei se vai receber novos idiomas. Também não posso dizer que ele vai estar lançando para outras plataformas, os devs planejavam lançar para consoles, mas eu acho que vai depender do sucesso do jogo. Jogos assim não costumam fazer muito sucesso, são jogos muito de nicho. Então é meio duvidoso se ele vai ter, se vai receber idiomas, qual vai ser esse suporte após o lançamento dele. Acho que depende mais do Devolver Digital mesmo do que dos devs nessa altura do campeonato. Então vamos lá. Play deve ser single player. Copy, jogar copy local. Mindmap não faço ideia, pode ser coisas trancadas. Depois eu entro aqui quando tiver jogado pelo menos uma runzinha, porque o Minit não faço ideia também. Settings. A gente tem áudio, pouquíssimas opções, bem cruzinho. Vídeo bem básico também. Gameplay já tem mais opções. Ó, freeze when hurt. Quando você tomar um dano vai congelar, vai dar um slow motion, sei lá. Deve ser um efeito meio chato. Mostrar dano, mostrar dano no inimigo. Cinematics do chefe. Se substitui o sangue por outras coisas, né? Ou é sem sangue, talvez o padrão. Ficou curioso. Beleza. Controles. Cursor do Windows. Forçar melee. Cursor. Gamepad. Customizar controles. Então olha que legal. Bem feitinho isso aqui. Dá pra ver que é no WSD. E você pode atirar pelas setas, né? No teclado ou pelo mouse. Com certeza dá mais livre, né? Dá uma mira melhor. Isso aqui, senão tem o auxílio de mira por aqui, né? Rolagem. Capidade especial. Interação. Vários botõezinhos. Vai ter várias armas, né? Primária. Serious weapon. Arma corpo a corpo. Tranquilo. Corpo a corpo também aqui. Tá certo. Bastante coisa. E slot de save. A gente tem aqui 4 slots de save. Que você pode ter save separados. Bom. Eu vou jogar uma run pelo menos agora. Depois eu volto aqui e testo esses menus, tá? Então vamos lá. Vou começar jogando no teclado e mouse. Ou só teclado. Pra ver como é que fica. A gente vai ter um tutorialzinho. WSD. Ele é um twin stick shooter. Tem a mirazinha, né? Agora, lógica dicta que você vai ter que encontrar uma arma. Uau! Você é realmente clever. Eu não tinha pensado disso. Sarcasmo. Aos inimigos. Talvez você possa encontrar algumas no final deste cano. Mas o que é com os hostiles? Descobre-os agora, matem-os depois. Delay gratificação, baby. Achei que era uma chest de abrir. Aqui, aí. Aqui é uma chest. Tô atirando aqui com a seta direita, tá? Só pra testar. Não é o ideal. Então aqui você pode atirar só nas direções certinho mesmo, ó. É. Tipo um joguinho antigo, né? Um twin stick shooter velho, basicamente. Vou jogar aqui com o mouse agora. Aí você tem uma mira mais precisa. Ó, já tá um tempo rodando ali embaixo. Você vê que destrói o cenário, bem igual o Nuclear Throne também, né? Dá uma exclamaçãozinha quando os inimigos te veem, pra você saber que eles te detectaram. Música bem frenética. Gráfico bem simplesinho, né? Bem poligonalzinho. É um 3D, assim, que é tão simples que lembra um 2D. Engraçado. Ó, o plano dele. Atire até que saia do caminho, ok. Primeiro chefezinho. Você matou meu helicóptero. Ó, várias vidas. Ai, caramba. Toma hit kill não, né? Ó, esse efeito aí que é o efeito de congelar, ao tomar dano. É um efeito bem perturbador. Achei que eu tinha morrido até, de tão exagerado o efeito. Olha, ele... Eu tenho mortal? Pode ser, né? Talvez porque é o tutorial, talvez esteja imortal. Dá pra pular o diálogo apertando o E, tá? Sem querer eu pulei. Mental is here. Não consigo quebrar. Achei que dava pra quebrar pra pegar até que saquei por aqui. Não sei o que é isso. Tô montando ali em cima, ó. Uma pontuação, né? Gerando fase, né? O do Rug Light, fase procedural. Ó, a bala, você vê que ela não vai infinito, né? Ela some, ó. Ó, aqui é uma arma... Arma séria. Serious. Bomber. Peguei munição. Essa arma aqui tem uma arma que é munição infinita, né? E a outra arma... Tem munição limitada. Ó, eu tô ganhando munição infinita aqui dela. Vai até 30, ó. Botão esquerdo, atira. Botão direito. É arma séria. Ó, tem que matar todos os inimigos. Diálogo bem bobinho. Característica do Sr. Sam. Espaço. É muito piso o diálogo do cara. Dá pra atirar por cima? É uma arma que tem um alcance bem curtinho, né? Música bem legal. Não sei se o Caio aqui ou não, tá? Acho que ainda não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cara, não é o que eu esperava. Um bicho tão ágil assim, não. Não dá pra ver a vida dos inimigos. Ó, já tô perdendo vida. Esse Otávio mortal agora eu não tô mais. Ah, esse eu acho que é armadura, pelo visto. Ó, liberou. Destrancou. O que é isso aqui, gente? Ah. Dá pra pular, ó. Que legal. Pula a trap. Assim eu gosto. Ai, meu Deus. O que é isso, gente? Ah, ele deflete a bala, ó. Rola. Será que volta em mim e tiro, não é certa? É, eu acho que eu não mato esses caras, né? Ah, isso. Tem que rolar pra eu matar eles? Nossa, que loucura. Olha, isso. Bom, recupera vida relativamente fácil, né? Pelo menos aqui ainda. Dá mais vida ali. Talvez seja um tutorial ainda também, não sei. Descobri o ponto fraco disso aí. Ai, caramba. Ai, eu perdi a armadura. Não perdi vida. Ó, deu uma roladinha ali. Eu acho que eu fiquei sem colisão e consegui desviar. Meio bullet hell, né? Um pouquinho da... Da dinâmica do jogo. Ah, é um tutorial mesmo. Por isso tem tanta vida, talvez. E deve ser tipo o prólogo do jogo, né? Tô caído aqui, gente. Sugado pra lá. Minha alma foi sugada. Sei lá. O que foi isso? Zero de oito. Zero o quê? Agora é a primeira... Primeira fase. Coisas pequenas e grandes. Vai ser tipo um New Game Plus, alguma coisa assim. Um Challenge Mode, né? Alguma coisa assim. O que é isso, gente? Erk? Não sei. Ó, eu tô com duas armas. Botão do meio do mouse, botão esquerdo. Au! Nossa, eu perdi. Ah, é um campo minado aqui? Tá, né? Isso aqui é inimigo? Eu já tô na fase, não, né? Acho que esse aqui é um lugar com NPCs, interação. Pera aí que eu fiz alguma coisa. Ah, acho que é só estatísticas, eu acho. Estatísticas de jogo. Melhor, Run. Personário. Ó, vai ter vários personagens depois. Por enquanto só tem o Serio Sam. Uma banana, velho. Eita, apareceu uma janela do outro negócio junto. Outs. Tipo os Challenges, né? Os modificadores, parece. Olha aí, tem uns trem aqui que nem... Não sei o que é isso. Uma coisa meio avançada, né? Deportei o que fez isso, não sei o que é. A coleção de arma, talvez. Dialoguzinho aleatório. Aqui parou a dublagem, né? Cai. Clear. Uma biblioteca de escrituras. Bom, eu não tô com a vida cheia. Eu vou ver se eu volto aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vambora, vambora, vambora. Começou a Run agora? Ai, meu Deus. 100 de vida, velho. Perdi um terço da vida, já. Ó, aí você vê que o cenário vai embora. Tem como empurrar essa bomba, será? Parou? Parou. Ó. Pra carregar tiro esse. Nossa. Insano. Ah, então o negócio puxando ali. Ai. Olha lá. Olha isso, velho. Olha, quebra tudo. Não consigo. Não consigo. Talvez alguma arma conseguiria empurrar ali neles, né? Pra matar eles. Chave. Tenho. Aqui o personagem novo? Olha. Quem mais poderia escolher? Olha o tiro dele é diferente, ó. Arma corpo a corpo é igual. Arma corpo a corpo é igual, parece. É, mas muda o líquido. Colocado e empurrado. Vamos jogar com o Sam mesmo. Vamos fazer o teste. Vamos fazer isso. Com outros personagens. Tá bom que já tranca rapidão o personagem, né? Eu não sou muito familiarizado com o Serial Sam, então me desculpem por não identificar o nome das coisas, tá? Se for do universo dele, eu não faço ideia. Ó, ele carrega o tiro e anda com ele carregado o quanto quiser. Ganhou do Mega Man. Nossa. Ah, quando quebra é isso, né? Eu quebrei. Isso aqui. Uma loja. Ai. Falar. Chapéu. Protege da influência do mental. O que que tinha de opção? Tem upgrades. Dequeçamos os upgrades, será? Estranho. É, tem power. Ai, tem os stats aqui, ó. Também a arma. Power level. Não faço ideia. Ficou confuso. Deixa... Estes hambúrgueres são tão frescos. Deveu certo? Deveu certo? Não sei, não sei. Isso, você encontrou um mod de arma. Ah, é tipo um boomerang. Balas empurram inimigos e ficam mais lentas. Chance de congelar. 25%, se for pra arma normal é bom. Se for pra arma especial, acho que não. Mas vamos pegar isso aqui. Olha lá, o tiro de gelo. Cara, esse 25 tá meio zoado, hein? Vambora. 2 de 8. Isso aí. Comprar itens. Tu gasta chave. E um aqui, sorteia, né? Eu tenho 5 dele, talvez, pra mudar isso aqui. Acho que é isso. Pra você poder escolher parques diferentes, né? Curti muito a música do jogo. Achei boa. Tinha medo de isso acontecer. Meu Deus. Não sei o que aconteceu, mas deu certo. Tinha não amo. Munição da arma secundária. Arma séria. Nossa, muito rápido. Ah, que legal. Você... Você não precisa nem matar o inimigo, né? Você abre um buraco atrás dele, ele morre. Tá, não deu aqui. Por que que não deu? Eu tenho que dar trigger nisso? Ah, tinha um inimigo escondido aqui, cara. Ó, peguei uma chave. Mais um NPC pra destrancar. Ih, três chaves. Ferrou. E eu não consigo voltar, né? Pelo visto, não. Caramba, velho. Que louco esse... É uma jogabilidade bem diferente. É, essa congelada ao tomar dano incomoda bastante. Não é muito amigável, não. Só tem um bônus de combo aqui que eu ainda não entendi muito bem. Ai. Queria que assim, você perde vida muito fácil, né? Peguei uma ANK. Deve me reviver quando morrer, talvez. Muito engraçado essa coisa de quebrar o cenário assim, né? Eu sou a sua melhor noite. Dá um shopping aqui. Ah, eu tô com 450 ali. Só posso comprar essas paradas, ó. Posso dar um shuffle pra aparecer coisas novas? Vamos ver. Aí. Ganho um upgrade. Tem um HP convertido. Usando HP convertido em escudo. Muito bom. Aí, quando eu tomo dano, explode. Deixa eu ver essa aqui. Ah lá, lá em cima aumenta. Picape são magnéticos. Massa, massa. Gostei. E aí, os upgrades. 0,15. Vai dar 30% de dano a mais. Gumerangue ou walnut. Não precisa mais de dano. O máximo, né? Será que só volta se não acertar o inimigo? Não me ajuda muito, não. Light fire melhor. Tiros varam um inimigo. Tiros varam um inimigo. Dano mais... Ah, caiu dando 50%. Vou pegar essa aqui. Do que vira. Não consegui destrancar eles de graça. Bom, vou guardar as chaves, porque eu vi que... As chaves são interessantes. Mas pelo menos o vendor não veio me matar, né? Outro chefe já. Cara, eu tô usando só a arma principal. Ela tá arregaçando. Arma corpo a corpo eu nem usei, né? Nossa. Não dá pra tirar a primária enquanto carrega a arma séria. Que boss insano, velho. Olha aí, a minha vida. Nossa, 100 de dano. Exagero também, né? Meu Deus, meu Deus. Ai, 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 ai. Morri. Olha a âncora. Me revivendo. Pouca vida. Matei? Por pouco. Mais um mod. Bala de fogo que dá dano over time. Ah, tá me puxando. Falei, cara, meu personagem tá indo pra cima sozinho. Bom, assim, pra um rugelite tá relativamente fácil. Apesar que vocês viram que mata muito fácil, né? Muito fácil. Ó, uma chave só que eu tenho. Vou guardar. Ah. 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 Por que é desse cara que eu não consigo matar? Ele é tipo imaterial, ó. Au. Ai, meu Deus. 100 de dano. Cara, é muito dano. Curioso isso, né? Geralmente nos rugelites, o dano não é tão pesado assim, né? É, aquele cara eu não mato mesmo, não. Ai, meu Deus. Como é que eu passo aqui? Então, tem alguma coisa ali. Morte, né? É, eu não vou lá. Não vou lá, não. Minha vida tá muito baixa. Vou tentar seguir a run aqui, mas... Ali tem cara que ia morrer. Ah, meu Deus. Caramba, mais bichinho desse que eu não mato, velho. Meu Deus. Meu Deus. Socorro. Socorro. Socorro, rapaz. O que é que... É, o negócio é esse. Você pode abrir o seu caminho, né? Com as armas sérias. Toma. Vou tentar passar aqui. Deu? Deu. Não. Agora deu. Rapaz, ficou difícil demais do nada. Sabe o que eu falei que o jogo tava fácil? Olha esse aqui. Tem uma chest. Tem uma chest come-come aqui, velho. Tem uma de tempo, ó. Olha que legal. Uma chest vai sumir. Então, o jogo incentiva que você corra pra não perder essas chests. Bem interessante. Não consegui abrir elas atirando. Lembrando que o tiro por padrão destrói, né? As chests, aparentemente. Cara, qual a chance de eu morrer? Eu vou morrer, né? Vou morrer com duas chaves. Infelizmente. Cara, eu queria tanto um coraçãozinho aqui. Jesus. Ai. Ai, meu Deus do céu. Cara, que insano. Tá muito difícil. Assim, você tem muito recurso, né? Esse pulo dele é muito... Ai, meu Deus. É muito roubado. Mas olha a dificuldade que ficou isso aqui. Esse come-come ali no canto. É muita loucura, velho. Ele me lembra muito no Clear Throne. É um jogo que eu curti muito. Ele me lembra bastante. O design do jogo, assim. Óbvio que é bem único, né? Não é igual, mas... Lembra bastante algumas coisas dele. 400 de gold. Posso tentar comprar alguma coisa. Vamos ver. Projetos teleguiados. 10% de chest destruído. Spawn na reward. Melee. Nem vou usar corpo a corpo. Obrigado. Rolado e deixei a chama pegando fogo. Não. Dá um refinho. Protege contra bullets. Danifica inimigos ao tocar. Não. Só posso comprar mais um. Protege contra balas. Eu acho que ele vai ficar ao meu redor tipo um drone. Quase certeza. Esse aqui seria melhor, mas eu vou... Quero ver como é que é ele. Pronto. Pronto. Vamos ver. Ah não. Ele fica um petzinho mesmo. Que me segue. Ó, eu tô com três chaves. Vou tentar levar a chave. Vai que tem um unlock de NPC se eu não morrer. Boas chances de eu morrer. É um chefe. Cara, esses bichos espiritual aí. Que você olha que porra é essa. É foda. Olha a bola. Caramba. Ricocheteou tudo aqui, velho. Ai. É agora que eu morro, hein. Eu não sei se eu posso encostar ali no meio ou não. Ai, ai, ai. Esse pulo é bom demais, velho. Que massa isso. Ah, o do meio. Ele suga esses espíritos, parece. É isso aí, ó. Esse estranho. É isso. Meu Deus, socorro. Ai. Caramba. Quanta vida esse chefe tem, velho. Olha essa música louca. Ah, não. Hit kill, velho. Sem de dano. Ai. Foi uma run boa. Foi uma run boa. Curti. 822, sei lá o quê. Ó, morrer aqui. Aparentemente é um jogo que vai ter loops, né. Tem cara. Jogar de novo. Será que já começa essa run? Zerou ali esse negócio. Desde o começo. Olha que legal. Danos consecutivos da arma dá mais dano. Massa. Nossa, olha que legal, cara. Você pode bater na bomba e jogá-la pra longe. Massa. Aí você pode usar a bomba ofensivamente, né. Eu senti falta disso aqui. Mas esse aqui tá mais tático. Aí que eu troco de personagem. Ó, você vê que ele tem jump boots e runs faster, né. Esse aqui tem magnetic field. Propagating awesomeness. Que isso. Morse is fear. Paus stats. Desafios. Challenges. Completar tal coisa, completar tal coisa. Recompensas. Fala o que quer. Moods. Não tenho nenhum ainda. Challenges. Que é exatamente isso aqui. Prontar o lobe. Isso aqui, gente. O que é? Senhor Gorgonzola. Ele me deu uma quest de deixar um poder específico. Eita, isso é aquilo ali. Vai. Ah, ele não pula. Ele não pula, gente. Ele... Ei, o que que é isso? Ei. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Esse personagem não pula, cara. Eu descobri alguma coisa aqui. Não é spoiler ferrado. Mas não vai dar certo jogar contra o personagem não. Eu costumo ir muito com o pulo. Quer pegar a chave aqui? Tem que pegar a chave que corre. Nossa. Olha que legal a rolagem dele. Nossa, cara. Dá pra andar fazendo isso. Bom. Três. Não sei. Não faço ideia do que eu tô fazendo. Eu tenho que trazer a chave e dar pra ele. Tá certo. É, ó. Ele tem uma skill que é um cooldown no lugar do pulo, ó. Não sei se vai empurrar. Bullets. Interessante. Eu vou tentar jogar no controle agora. Eu quero ver. O analógico direito já atira. Já mira atirando. Right trigger. Right. Left trigger é meu skill. Que seria o pulo. Left button dash. Vamos ver. Dá pra dar assim pra parar ali. Nossa, cara. Dá pra andar assim no jogo. Enquanto rola, você não atira. Eu vou com ele. Só caso pulo, cara. Eu pulo. Ó, tem um cooldownzinho também. Dá pra ver lá em cima. Corpo a corpo é o... Right button. É, o corpo a corpo no controle é meio ruim. Que é o seguinte. Ele bate onde tá... Não onde você tá andando. Onde o mouse tá mirando, ó. Eu só tirei pra cá. Corpo a corpo é pra cá depois. E ele meio que corta o corpo a corpo. É, tem uns probleminhas na jogabilidade aqui, né. Dá pra ver que faltou algumas coisas. Peraí que tem um... Acho que tem um outro botão aqui. Deixa eu ver. Então, Y abre isso. E fecha. É, acho que é isso mesmo. E o right trigger deve ser a arma especial que eu não tenho ainda. Arma séria. Vamos lá. Mais uma runzinha, gente. Olha, corpo a corpo é forte pra... Ah, dá pra empurrar, ó. Corpo a corpo empurra a bomba. Opa, quase perdi isso. Ó, multi crossbow. Vamos ver o que faz. Que massa setinhas, cara. Já acabou a munição. Do corpo a corpo. É, no controle eu achei muito melhor a jogabilidade. Nossa. Apesar desses probleminhas técnicos aí. Olha. Vamos lá. Não deu certo. Nossa, se você... Deixei em... Doze bombehead kills no rodeio. Eu te vou... Dar... Não. Você vai dar, aumenta ou... Pesadelos. Aí ele me deu uma... Matar doze bombeheads e um blow. O cara me deu uma dica, digamos assim, né? Caramba, velho. Que loucura. Eu achei que ia passar de boa, né? Óbvio que não. Ave Maria. Já vou morrer. Olha o... Do jeito que eles vão sendo sugados, cara. É... Não parece que tem andar analógico, tá? Ai, caramba. Ai, caramba. Sério, gente. Sério, gente. Que sacanagem. Bom, a minha run já praticamente acabou. Tô muito mal nessa. Você pode comprar rerolls com chave. Ai, ai. Lembrando que eu podia empurrar, né? Aquilo aí com... Se quebra. Não quebra, não. O que eu tenho que comprar não quebra, né? Faz sentido. Vou atirar nele de novo. Vamos ver se dá ruim. Acho que não, né? Ó, resistência de dano contra a explosão. Ai. Deu certo. Realmente, ele não quer que você não atire nele. Beleza, beleza, beleza. Essa run não valeu. Essa run não valeu. Uma mais uma. Vou estar com metade da vida. Cura o dobro. Interessante. Não pode andar tirando porque pode ter... Ó, vamos ver. Vou atirar isso aqui. É, não sei. Ai, arma. Sério. É uma atiradora. Vamos ver. Nossa. Acabou a munição já. Pra que tudo isso? Cara, eu tenho a impressão que dá até pra atirar nos projéteis dos caras. Vamos ver. Não parecia, não. Vamos ver. Não, não dá. Não. É, não é tanto dano. Por padrão não, né? Acho que é 50. O que é isso? O que é isso? Ah, meu Deus. Uma cobrinha, uma minhoca. O que é isso? O segredo. Mate eles brutalmente, sem arranhão, sem arranhão, então fica nervoso. Pode acontecer uma chave. Mate 8 kills brutais sem perder vida. Legal. Tem uns challengezinhos, né? 8. 8. Tem 8 carinha aqui. Eu não vou ter munição, né? Pra fazer isso também. É, não vou. É, ó. Ele não mira. Ó, uma arma séria. Ai, ai, ai. Ai. Não sei se seria só nessa sala, essa dica dele, né? Mas falhei. Mas eu ganhei uma chave. Coincidência? Tá, já descobrimos que mata ele. Não vou abrir, vou guardar a chave, porque a chave destranca a personagem. Dejabu. Munição já foi. Cara, que chefe engraçado, velho. Ficou muito engraçado esse chefe. Nunca trago uma arma para uma luta com um boi. Não sei se você queira vencer. Legal. Ela vai acelerando. Aí ela começa a atirar mais devagar e atira no final 50% mais rápido. Compensa. Mais 50% de... De taxa de tiro. Ih, tá me empurrando. Não, é o buraco. Não sei. Eu acho que agora ela me empurra. É, não foi tão bom, não. Gostei desse upgrade, não. Vira uma minigunzinha. Ó, 3 de 8, 1 de 7. Deve ser tipo segredo, né? Para você achar. Ó, um ressurrect. Dá para gastar chave nisso, não. Vou gastar. Vou me segurar. Ah, dá para bater nisso também, corpo a corpo. Empurra os inimigos também, ó. É, esse knockbackzinho acabou com a parada para mim. Ah, esse sistema de combo ali, eu acho. Aquele cristalzinho, talvez. É, o que ele vai caindo com o tempo. Acho que é tipo sistema de combo, é isso. Cara, você não consegue andar para frente atirando, velho. Insuportável. Não. Nossa. Terrou. Olha lá, combo bônus. Deixe-a. Três chaves. Cara, para eu ter três chaves aqui, eu teria que ter feito algum challenge, né? Ou eu teria que comprar com dinheiro, chave, enfim. Três chaves, sacanagem. Meio cedo para três chaves aqui. Ah, valeu a tentativa, né? Olha essa barulheira, cara. Não consegui fazer detonar neles. Não consegui detonar neles. Acho que eu nem lembrei de abrir o shopping no outro. Tá, estou com 460. Primeira área, ganha mais um slot de perk. Segue o cursor, mas... O controle não vai ser bom isso aqui. Tá, eu vou dar um rethink aqui, para ver se aparecer algo que presta. Nada de útil. Nada útil mesmo. Olha que legal. As chaves têm espinho. Podem ser abertas sem chave. Então você perde e troca vida, né? Você perde vida e abre as chaves. Pode ser interessante, mas não está muito bom, não. Mais um. Legal. Vou tentar isso aqui. Nada muito interessante. O HP extra é bom. Isso é bom, mas eu não tenho nenhum deles ainda. Bom, já foi. Ai, ai, ai. Bom, eu tenho as chaves. Quantas chaves eu tenho? Não sei. Duas. Vamos gastar, né? Nem li. Só isso. Estou sem munição da outra arma. Acho que eu estou bem mais fraco do que da outra vez, parece, né? Vamos ver. Enquanto pula, não atira. Ó, recuperei um pouco de vida. Nossa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Caramba. Deu, deu. Tá louco. Meu Deus. Vamos lá. Tá essa aqui. Tá. Essa foi a fase que eu parei, né? Matei o boss. Não tenho chaves. Tinha uma cura ali que eu não posso usar. Eu tô empurrando a galera aqui. Eu tô empurrando a galera aqui? Como é que é? Olha, eles estão desviando do meu tiro. Não entendi. É, o cooldown do meu pulo parece que aumentou, ó. É, aquele upgrade não é muito bom, não. Ai, ai, ai. Bom, eu tenho uma chave. O que é isso aqui? Converter? Converte o quê? Ah, vou converter vida em alguma coisa. Ó, loucura. Fica histérico quando a vida tá baixa. Olha, parede destruída pode conter coisas. Vamos abrir um aqui? Vermelho. Escudo. Não tá alguma coisa interessante aqui. Buddy Pop. Explode ocasionalmente. Acho que um carinho que o meu ia me seguir, né? Que explode. Vamos ver. Perder vida, cara. Essa vida vai fazer falta, né? Vou tentar isso aqui. Isso que eu acho que é um investimento. Cara, eu perdi a vida máxima. Olha isso. Eu não perdi vida. Eu... Eu não tomei um dano. E eu fiquei na esperança de... Do escudo barrar o dano, sabe? Cara, reduz a vida máxima. Aí é pra ferrar tudo de vez mesmo. Tem que se garantir muito pra fazer isso. Pra valer a pena. Pra mim não valeu. Oh, não. Não. Ah, se eu tivesse com 10 carinha me seguindo, ele ficaria comigo. Acho que é isso. Muitos segredinhos do jogo, né? Interessante. Eu peguei alguns upgrades que eu não curti muito nessa round. Tem um ponto negativo, né? Muito forte aí. Não curti. Ah, é, é, é. Nossa, tem bombas ali. Minas. Tá dando certo. Vamos lá. Mais uma loja. Serious Weapons tem o dobro de Fire Rate. Modern Heart dá X5 Coins. Ó, um Buddy aqui. Todos projetem Serious ganha o Boomerang. Não, Serious. Vou pegar essa aqui pra testar. É, Chests exceto essas, né? Bom, tem uma chave. Ainda vou abrir. Ah, eu ganhei uma chave e ganhei duas. Ótimo. Só dinheiro? Só dinheiro? Só dinheiro. Tô pobre, então. Simbora. Ah, esse é o boss que eu não matei, não é? Ah, esse é o boss que eu não matei, não é? Eu tenho a impressão que eu não tô com uma arma, eu tô com uma cura. É isso mesmo, será? Não, mas Chene... Não entendi por que que... Ah, meu Deus. Ah, equipe par de vida. Fico aprendizado. Caramba, velho. Não sei, cadê aquele ícone que tava ali? Por que que sumiu? Olha isso. Olha isso. Vamos que dá, vamos que dá. Caramba, velho. Ai. Sai. Aí. Deu. Caramba. Ai, cur... Será que eu vou perder os corações, cara? Um pouquinho de firehate e imprecisão. Cara, eu perdi a vida, velho. Eu perdi aquela vida que apareceu. Eu não acredito. Ah, não. Bora, vambora, vambora. Tem uma barra de hit ali, de aquecimento, né? Tem uma chave. Estranho, por que que tem essas coisas aqui? Estranho, né? Tipo, item consumível. Deve ter alguma forma de usar consumível, né? Que eu não tô vendo aqui. Deve ter. Ah, eu tinha um desse aqui. É, eu não faço ideia do que é isso. Deixa eu tentar algum botão aqui. X. Aí, seleciona, ó. Acho que era isso. Acho que eu tava com o negócio de coração. Usei errado. Deve ter apertado o X e trocado. Acho que é isso. Então, vamos lá. O jogo tem upgrade permanente? Acho que não, né? Jesus. Tá louco, velho. Que que é isso? Pra que é isso? Pra que é isso? Ó, tem alguma coisa ali. Comprar armas. Uma chave. Nada demais, né? Comprar itens. Vamos ver se eu consigo comprar isso aqui. Vamos ver se eu consigo usar. Não, já. Rio, rio. Ó, eu tenho dois. Eu aperto o X. É isso mesmo, ó. Eu alterno. Tipo, se eu vier aqui, eu consigo usar? Ah lá. Aí eu troco. É, eu compro bem nada de vida também, né? É, bem pouco. Nossa. Jesus. Não acredito que eu morri assim, velho. Com knockback da minha metrador. Ó, tem um negócio de insight ali no canto. Eu não consigo nem ver ali. Bom, vou dar mais uma olhadinha aqui na base. Alguém precisa matá-lo aqui? Sempre é melhor ir com a sua arma. Vamos ser sérios. Eu destranquei esse cara, não sei porquê. Ele não tem variante. Ou eu não destranquei nenhuma ainda, né? Olha o carinha aqui. Tá, ele dá as dicas. Mais dicas. Todo mundo se destranca com dica, aparece aqui, né? Pera. Ah, ele já foi na fase com o challenge? Parece. Eu queria testar se tinha imortalidade ou se não tinha. Mas tem. Tô morrendo de propósito, tá? Porque eu não queria entrar numa run. Deixa eu ver se tem um... Restart. O que é? Au. Vou entrar num challenge sem querer. Mas tá bom. Ah, tem um insights aqui. O que é aquele insights? Acho que as coisas aqui vão revelando, né? Beleza. Isso parece que está acusado. Comecei uma outra run, já? Ué, o que eu peguei aqui? Peraí. Vai, hate, imprecision. Eu não peguei a arma dele. Eu peguei um upgrade. Estranho. Não entendi por que a run não acabou. Ah, esse aqui é o... Vamos fazer outro teste? Ah, hit kill, olha aí. Play again, tá recomeçando. Estranho, né? Vamos testar essa aqui. Ah, lá. Ela só sobe. Nossa. Você consegue mandar bomba pra outra sala, velho. Tiro. É, parece que você não faz tiro voltar. Talvez com algum upgrade, né? Shocker. Cara, campo minado é muito chato. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Voltar aqui. Nem quis começar essas runs, achei que ia acabar, mas tá continuando. Pronto, então aqui volta. Tá. Dá mais uma olhada aqui. Caça em um inimigo específico. Legal. Atinge a vault em 12 minutos. Vários challenges, cara. Bastante coisa. Silver Axe. A gente tem. Challenge que eu completei. Moods nenhum tá ativo. Joguei mais uma chave dessa. Epa. Que isso. Bom, eu tenho mais uma chave pra levar lá. Vamos levar lá. Olha, tem uns NPC aqui. Olha lá. Bridge Vault. Vai looping. Tem loop mesmo. Oh, é você de novo. Tem mais uma chave. Estranquei mais coisas, ó. Ah, é aqui que você destranca as coisas pra run, né? Diálogozinho. Meu Deus, qual diálogo. Aqui é o último boss do jogo, provavelmente, né? Você vê, ó. Eu destranquei duas. Tem tudo isso aqui pra destrancar. Vou ver lá em cima que duas estão destrancadas, ó. Meu Deus. Prontinho. Prontinho. Sai daqui. Não sei porque que eu destranquei, mas... Dois de quarenta lá, ó. É isso mesmo. Ah, isso aqui é tipo desafio diário, né? Talvez. Desafio diário, semanal. Talvez seja alguma coisa dessa linha. Tem uns com personagem fixo, ó. O Sr. Samu. Esse aqui é com outro personagem. Estranho. Estranho. Não faz sentido nenhum isso, cara. Perder vida aqui. Aqui ainda não tenho nada. E aqui dá pra ir? Deixa eu ver. Deve dar. Toro de cabeça. Mais uma. Objetivo. Pra fazer. Cara, dá pra morrer aqui? Eu acho que dá, hein? Ó, tava imortal ainda. Foi. O que acontece? Nada. Bom. Vou tentar habilitar o co-op. Não lembro onde que era pra habilitar aqui dentro. Deixa eu ver se eu acho. O Winzell está comendo muito cheiro de novo. Olha, a arma quebra bem aqui, ó. Olha o inimigo aqui. Acabou. Onde que habilitava o co-op, cara? Tinha um carinha aqui. Aí, ó. Mate mais 90, então. Os inimigos. E matar eles. Vai revelando as coisas deles. Ok. Tentar achar quem que falava o negócio do co-op. Não sei. Bom, eu vou... Voltar aqui pro menu, que é mais fácil, né? Vamos ver o que é esses negócios aqui? Mindmap. Aí, ó. Algumas informaçõeszinhas do jogo, né? Tipo lore, escrituras, como matar o Sam. São os inimigos. Aí, aqui são os poderes trancados. Ou disponíveis, né? E as armas. Então, isso aqui são mods de armas, né? Arma primária. São só mods, ó. Tem quase todos já acessíveis. Aí, tem as armas Seros. Que tem... Você pode levar algumas, né? Talvez. E trocar entre elas. Se elas têm munição. Aí, sem coletar elas uma vez, pode se trancar mais informações. De dano e tal. Capacidade. Legal. Basicamente, é isso. Pelo visto, o jogo não tem uma progressão permanente de upgrades, né? Entre runs. Pelo visto. Não achei o lugar que teria. Estatísticas. Pontoação. Patch Notes. Discord. Estatísticas. Melhor run. Treze minutinhos. Bom, a hora de testar o copy, gente. Sim. Vamos ver se eu consigo um player no teclado. Um player no joystick. Perfeito. Ó. Dá pra usar o mesmo personagem exatamente igual, pelo visto. Esse é o Mental Mate. Esse é o Serious Sam. Esse aqui eu vou pegar esse aqui. Olha a bugueira. A bugueira. Os dois. Vai selecionar o personagem. Daí isso. Sempre é o melhor para ir com o original. Ó. Arma separado. Nossa. Pra que isso? Vambora. Defend fire? Não, né? Não. Ó. Ó. A câmera. Fica entre eles. Deixa eu testar esse tiro dele, né? Fiquei bem curioso. O tiro dele faz 30 de dano. É um tiro bem forte. Ó. Fiquei bem curioso. Ó. Deropou dois. Deixa eu ver. Ó. Ele tá com as duas armas mesmo. Isso mesmo. Você pode carregar mais de uma arma especial. Olha aí. Ele para o jogo. Pra fazer isso. Ouch. Tá sem munição. Ele troca de arma sozinho, parece. Olha que legal. Ele recupera. Que legal, cara. Ele recupera. Bacana. Ó. Teleporta. Quando um passa. Aqui é um challenge, né? Não, o challenge. Aborto. Retro... Ó, morreu. Eu sei que tem como reviver. Agora, como reviver? Eu ainda não sei. Mas diz que tem. Deu, deu. Ó, uma chavezinha. Não consigo reviver ainda. Só apertar X, ó. Ele faz isso. Se você segura, ele faz isso. Beleza. Ó, matei 10 dele. Que deu um hunt complete. Ele é minha vida. Ai. Ó, rolar não dá invulnerabilidade. Tá. Pular pra... Não tomar o dano mesmo. Como é que eu vou reviver esse cara, né? Vamos ver se aparece algum upgrade de reviver aqui. Não, não achei nada. Não. Não sei se compensar. Vamos abrir uma vermelha? Vamos ver o que é. Bom, hein? Bom. Achei vermelha é upgrade da run. Bom. Vamos ver se ele revive pra... Vamos ver se eu mato, né? Aí ele revive pra próxima fase. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se você vai fazer. Vamos ver se você sair até o final. Vamos ver se eu mete. Vamos ver se você tem. Não diga os veganos que eu fiz isso. Não diga os veganos que eu fiz isso. É separado. Tranquilo, bora, bora, bora. Olha isso. Deu pra ver que dá pra reviver pelo menos o final da fase. As fases são curtinhas. Vamos dar um tiro desse aqui. Cara, olha essa arma aqui, doente. Cara, dá pra morrer assim, não acredito. Tava 1 barra 2 ali. Olha, esse Insights vai enchendo. Aquela hora que liberou a roupa do Sirius Sam, o segundo Sirius Sam lá que tem outro nome, foi essa barra de Insights enchendo. Então essa é a progressãozinha entre as runs, tipo de pontuação, vira aquilo ali. Parece que é isso. Não, copy. Dá pra ver que não muda tanto, né? Quando revivido, ativa Sirius Bomb. Olha isso. Meu Deus. Vamos morrer aqui? Vamos ver se revive ele ou não. Não reviveu? Não, não reviveu. Legal. Acho estranho isso, né? Necessário. Cara, esse carinha dá um dano bom. Deixa eu jogar um pouquinho com ele aqui. Agora tá dando dano normal, parece. Tem hora que dá 10, tem hora que dá 20 de dano. Estranho. Parece que vem mais inimigos, né? Ué, reviveu? Reviveu por quê? Peguei algum... Bom, depois eu olho no replay aí. Se eu peguei um item de revive, por quê? Já reviveu outro player. Estranho. Olha isso. Cara, esse barulho de explosão me lembra muito os jogos atentons. Neon Chrome, etc. Igualzinho, quase. É, a câmera, como eu falei, não favorece nenhum jogador, né? Uma vida pra cada um, separado. Vamos pegar isso aqui? Só dinheiro. Bom, ninguém tem chave. Chave também. Dinheiro. Aí tem o dinheiro separado. 180 e 26. Vou agrar o carinha aqui. Vamos ver o que acontece. Olha a arma dele. E ele não tá nem aí. Ele atacou o outro. Como eu esperava. Acredito que dá pra fazer isso. E dá. Deu certo. Muito retardado o que eu fiz, velho. Pô, não dá pra pegar. Achei de graça. Sacanagem, né? Ai, déjà bu. 100 de vida. Ah, esses caras são bons que eles destroem as traps, ó. Ah, esses caras são bons que eles destroem as traps, ó. Ah, essa é uma parede que não quebra, né? A parede do chefe. Porque senão você poderia fazer o chefe ser engolido pelos bichos lá. Olha que legal, ele se matou. Não reviveu? Reviveu. Ó, uma upgrade pra cada player. Ó, escopeta. Ele transforma a arma em uma escopeta, ó. Que legal, cara. Esse aqui. First, sniper. Olha. Vamos ver. Ó, aí atira lá de longe, ó. Muito legal. Então, tipo assim, só tem uma arma. Mas essa arma você transforma ela, né? Ou numa escopeta, ou numa metrador, ou numa sniper. Mais água. Eu poderia realmente usar uma cana de óleo. E estar em outro lugar, completamente. Au! Ai, o que eu fiz? Eu não vi, cara. Tô... O vesgo. Tô subindo aqui. Tem que matar aquele inimigo. Ai, essa é legal. A sniper, ela vai combinar muito com alguns upgrades, né? De ricochetear, enfim. Bacana. Ai, tem mais um inimigo vivo ali. Só isso. Ai, pronto. Deu, deu. Ó, aqui é o lugar que reduz a vida máxima pra ganhar as coisas. Deixa eu ver um negócio. Fazer um teste. Olha que legal, cara. Dando de backstab. Ganhei uma chave. Ó, a chave foi pro outro. Talvez dava pra um player só pegar tudo, talvez. Olha que legal, as chaves reagindo ao player que tá mais próximo, se tem chave ou não. Olha que legal. Aqui é a super arma? Não lembro. Como assim, cara? Tem munição. Tem munição. Morrer. Ó, zero de três. Será que tem três coisas pra recitar ele? É isso? Ainda não entendi muito bem. Ó, um de três. Dois de três. É isso? Quando fica três de três, ele revive. Não entendi muito bem. Ó, ele joga no lugar, ó. Esse skill dele. Ah lá, reviveu. Isso, é isso mesmo. Você pega essas zankzinhas e... Depois de x zanks, você revive ele. Não dá pra quebrar aqui. É, o Bomberman aqui eu vou ficar devendo pra vocês, infelizmente. Mais uma vez eu não consegui. Não tô enxergando nada. Minha vida já foi pro saco. Pronto, aqui eu consigo enxergar um pouquinho. Nossa, olha essa bomba, velho. Vamos lá. Ó, zero de um. Uma ankhzinha que eu pego e eu consigo reviver ele, né? Não ganhei ankh nenhuma. Ah, meu Deus. É, nenhuma ankh. Não consegui reviver daí. Vambora. Repensar dez corações. O que que é isso? Ah, ele muda o tipo de chefe, ó. Mais um chefe. Vamos ver se eu consigo matar. Reviver ele, ó. Peguei o coraçãozinho. O ankh aí. No meio da fase. Morreu de novo. Agora duas ankhs pra reviver, ó. Quanto mais você revive, mais difícil é reviver, né? Ah, essa aqui não vara. Ó, ankh. Não sei exatamente o que faz cair. Revivi. Tá duas vezes no meio do boss, cara. Que loucura. Eu não me enxergo nada. Eu não me enxergo nada. Três agora pra reviver. Nossa, olha aí o que eu fiz. Até lagou aqui. Socorro. Ai, eu vou morrer. Vai ver. Tá com 1% de vida. Pronto. Legal, cara. Esse é o que tá com sniper, né? Vamos ver. Olha lá. Olha isso. Aí, começa a ficar legal, né? Esse tá com a escopeta. Vamos ver. Knockback nos inimigos. Vamos testar. Ah, a pedido não é o alcance, né? Porque ela fica mais lenta. Acanagem. Por que eu nunca posso ir em um lugar bom? Nada demais. Ninguém tem chave, eu acho. Vamos ver. Tá lá. Ouch! Gastou a âncora. Gastou. Bem perigoso, né? Atirar uma arma tão... Tão curto ao alcance assim. Comprar itens por chave. Não tem chave, moço. É, não vai dar certo essa arma com o alcance desses, cara. Morri. Tem como. Ó, mais um negócio aqui que encheu. Ele não fala o que é, né? É complicado. Vamos entrar aqui no single. Aí, sempre pula o tutorial. Toda vez ele vai perguntar se você quer pular ou não. É, eu não liberei nada ainda aqui, não. O que é que é isso? Não tem mais nada aqui. É, não vai ter mais nada. Acho que... Liberei o que deu pra liberar. Não sei o que mais fazer. Olha, tinha um negócio ali voando. Bom, é isso. Aí vai de... Parar de morrer, né? E conseguir ir mais longe um pouquinho. Mas, bom, deu pra ver um pouquinho do jogo. Deu pra ver... É lobo frontal. O que é isso? Já é a primeira fase? Ah, tá. Estranho, né? Vai diminuindo isso aqui. As opções. Bom, vamos aqui pro menu. Bom, gente. É isso. Serious Sam Tormental. Acho que deu pra ver um pouquinho do jogo. Infelizmente, muita coisa eu ainda não entendi. Desafios, né? É um negócio meio estranho. Tem um desafio que você ativa e pode ir pra run. Tem um outro que já meio que vai, né? Pra run. Já começa ela. Como se fosse um desafio diário ou semanal de rig lights. Talvez tenha placares específicos disso. Aqui na parte de comunidade, né? Tem o Hall of Fame do patch anterior, né? Aí eu tô aqui, aparentemente, com 1.005 pontos. Meio confuso a questão da pontuação dele. Acho que a pontuação é da run mesmo, né? Quanto mais longe você for, mais pontuação você ganha. Com combo também você ganha uma pontuação maior. Enfim, tem mais coisinhas ali. É que o jogo não é muito claro, né? Ele é meio enigmático. Ele lembra muito pra mim o Nuclear Throne. Acho que é muito isso, né? Que ele não explica quase nada. Apesar dele ter uns dialogozinhos e tal, né? Até dublagens, dependendo ali do tutorial. Mas é muito simplório e é muito aleatório também. Então você não consegue entender muito bem o que tá se passando. O que você tá te estrancando. O que que tá acontecendo de fato, né? Você tem que meio que deduzir. Ou usar um guia. Ou vai jogando. Vai se divertindo. Aí quando você vê, você te estrancou as coisas, né? Mas bem legal a forma como ele trata a arma. Que não tem armas primárias e sim upgrades que mudam ela. Me lembro um pouco o Hellgate London que eu curtia bastante. Que tinha um sistema desse. Fui longe agora, nossa. E enquanto isso tem as armas Seros. Que são as armas fodonas. Que tem munição limitada. Acho bacana. Porque eu acho um saco quando você fica sem munição em jogo. E a arma primária dele sem munição. Ela é boa, né? Com upgrades devidos. Ela fica muito boa. Então bem bacana a forma como eles conseguiram conciliar isso. Curti bastante a experiência dele, realmente. Acho que seria uma experiência muito legal no co-op. Vou ver se eu consigo, com sorte, jogar com alguém. Gravar um vídeo co-op deles em comentários. Mas por hora é isso, gente. Seros Amtour Mental. Operativo local. Para dois jogadores. Eu vou testar aqui que dá para jogar um player no teclado e mouse. Outro no joystick. Ou se tiver dois joysticks, deve dar dois no joystick sem problema nenhum. Com certeza não faz sentido não dar. Fica aí a dica. Valeu. Falou. E até a próxima.